Bom dia, filhos! Bom dia, filhos! Como você faz? Sim, sim, como você faz? Sim, como você faz? Você está bem? Sim, eu estou bem. E você, filha, como você faz? Eu estou bem, professora. Sim, muito bem. E você sabe, o que você diz quando você conhece um amigo, um novo amigo? Sim? Como você diz oi? Sim, professora, eu digo oi. Olá! Como você faz? Olá! Fala de conhecer você! Qual é o seu nome? Meu nome é Liza. E qual é o seu nome? Meu nome é Bart. Muito bem! Muito bem! Muito bem! Nomes! Vamos cantar uma música! Qual é o seu nome? Como você faz? Como você faz? Como você faz? Bom conhecê-lo! Bom conhecê-lo! Bom conhecê-lo! Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Eu gosto do seu nome! Sim! Eu gosto do seu nome! Sim! Eu gosto do seu nome! Sim! Vamos cantar essa música juntos! Sim, professora! Vamos juntos! E dança! Sim! Como você faz? Como você faz? Como você faz? Como você faz? Sim! Muito bem! Então, vamos! Qual o seu nome? Meu nome é Pepe! Pepe! Eu gosto do seu nome! É para que você! Vamos nos청ar Russiis Eu gosto do seu nome! Eu gosto do seu nome! É para que você! Vamos nos fazer! Vamos nos fazer! Vamos nos fazer! Vamos nos fazer! Ahahahahahaha! O que você está fazendo? O que você está fazendo? É muito bom para mim, É muito bom para mim, O que é seu nome? O que é seu nome? O meu nome é... Oi, meu nome é... Eu gostei, eu gostei, eu gostei 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 Vamos todos! Como você se faz? Como você é? Eu gostei, eu gostei To meet you What is your name? What is your name? My name is Martin My name is Lisa I like your name I like your name Let's play together Let's all be friends I like your name I like your name Let's play together Let's all be friends How do you do? How do you do? Nice to meet you Nice to meet you What is your name? What is your name? What is your name? My name is Bart My name is Lisa Come, come I like your name I like your name Let's play together Let's all be friends I like your name I like your name Let's play together Let's all be friends How do you do? How do you do? How do you do? Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you What is your name? What is your name? My name is JJ Momo I like your name Wow I like your name Wow Let's play together Let's all be friends I like your name Wow I like your name Wow Let's play together Let's all be friends How do you do? How do you do? How do you do? Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you What is your name? What is your name? What is your name? My name is Boba Pepe I like your name Wow I like your name Wow Let's play together Let's all be friends I like your name Wow I like your name Wow Let's play together Let's all be friends Such a beautiful song, isn't it? Yes, teacher Very beautiful I like your name Wow I like your name Yeah Very good I love this song But now it's time to say bye-bye Yes, let's say bye-bye For babies Yes So, bye-bye babies See you tomorrow Bye-bye See you tomorrow Bye-bye See you tomorrow Tomorrow Bye-bye babies Bye-bye babies And see you tomorrow I like your name Woo I like your name Yes Very good Bye-bye Bye-bye